Olá pessoal, hoje iremos falar da cantora argentina Maria Becerra, toda sua história e trajetória antes da fama. Maria de Los Angeles Becerra nasceu em 12 de fevereiro de 2000, em Quilmes, cidade localizada na Argentina, ao sul de Buenos Aires. Sua mãe é enfermeira e seu pai é cardiologista. Ela tem três irmãos, Juan, Geraldine e Aileen. Ela começou sua carreira aos 12 anos de idade fazendo algumas publicações no Facebook e em 2015 ela compartilhou um monólogo de paródia de 5 minutos que alcançou mais de 1 milhão de reproduções em pouco tempo. Isso a encorajou a criar um canal no YouTube, plataforma na qual mais tarde ela postaria vídeos mostrando sua rotina e também cantando, fazendo um enorme sucesso. Após um tempo ela decidiu investir mais na música e por volta de setembro de 2019 ela lançou seu EP de estreia 222, com ritmos como o pop urbano e o hip hop. Em novembro do mencionado ano ela lançou o single High, que teve um remix com o Tini e Lola Indigo e foi um sucesso enorme colocando a carreira musical de Maria Becerra em um nível bem elevado. Após isso ela colaborou com artistas como J Balvin, Rake, Sofia Reyes, Becky G e Kazoo. Atualmente ela é uma das grandes promessas da música argentina. Em entrevista ao Luz 40, Maria Becerra falou um pouco sobre a fama. Às vezes é complicado pela exposição. A privacidade se perde e você se vê fazendo coisas normais como ir ao supermercado e alguém se aproxima de você com a câmera. Tem coisas que ainda não consigo me acostumar, mas sei que são perigos ocupacionais. Não tenho do que reclamar. Isso vem com a profissão e no momento tive uma experiência ruim. Claro, cuido da minha família, protejo-os em privacidade. Quero que eles fiquem tranquilos e aproveitem meu sucesso sem revelar suas vidas. Disse ela. Então pessoal, foi isso. Maria Becerra realmente é uma das maiores promessas na atualidade da música argentina e promete fazer aí um enorme sucesso na música latina. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço por favor que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e assista outros vídeos que você achar interessantes. Tchau gente, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho